Atrás vem o faraó O que nos trouxe aqui vocês A este lugar Israel Assim lamentou então Pois és a Deus, por amor Gente, agradeceu o Felipe pelo cantado Obrigado, Felipe, Deus E Deus me falou O que é? O a mais a minha Deus tá falando, né? Peraí Toca nestas águas O a mais se abrir Israel passou Por que? O a mais a mim Toca nestas águas O a mais se abrir Israel passou O a mais se abrir Atrás vem para a frente Israel Quem chegará primeiro Para o Deus Atrás vem para a frente Israel Quem chegará primeiro Para o Deus Deus fará o Deus Na coluna de fogo De noite De noite E a Israel Os faros de faraó Doendo o caminho Queimado Deus fará o Israel Prevalecia Na frente Seguida A noite De noite Todo o nosso E a Israel Para o nosso Todo o nosso E a Israel Todo o nosso O Senhor é Deus Tem milhão aqui, gente Canta milhão, eu quero ver você cantar Canta mocidade, canta jovem, canta Jesus O Senhor Os velhos também cantam Pode cantar se você chegar lá O Senhor Cantam as crianças Canta Israel, Israel O Senhor é Deus O Senhor é Deus Na coluna Lua coluna de fogo Durante noite Guia Israel Os carros de faraí Pelo caminho Quebrados faraó Não está lá Eu amarecia Quebrados faraó O Senhor é Deus O Senhor é Deus Oh Senhor é Deus O Senhor é Deus Vem, 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 vem Os velhos também cantam Cantam as crianças, cantam bebê Canta Israel Israel, Israel Israel Canta Israel Sã. Música Música